Oiçam-me com atenção, oiçam-me com atenção, se estão 10 ou 11 pessoas numa sala, todos a falar ao mesmo tempo, posso garantir-vos que ninguém se ouve a ninguém. Ok, então eu acabei a conversa. O que quer dizer o quê? Eu quero dizer, porque eu é que comecei o assunto e ainda não acabei. Eu fui a primeira pessoa que ele achou que poderia ser, agora eu quero que ele fundamente e me diga a mim de onde é que ele tirou essa conclusão de onde, portanto, eu quero que ele diga onde é que ele vê o que eu posso prejudicar. Eu não sou pato nenhum e os patos bravos andam todos lá fora. Vai, então não parece, pelo visto temos aqui uma olha. Eu só vos dou mais um dia ou dois e depois eu conto. Não, eu quero que tu me digas aonde é que eu alguma vez tentei prejudicar a Sandrina, explica-me lá. Olha, foste tão mazinha com ela e agora és tão boazinha com ela. Tudo muda de repente, é boninha para a noite. Espera, então tu estás a falar do bebê 2020? Sim, estou a falar do bebê 2020 e quantas vezes já aconteceu aqui que tu sês muita amiguinha dela e depois de repente atiras muita coisa à cara. Eu? Sim, muitas... Ah, estás sempre a chamar nomes e... Ah, menininha, bicho e aquilo. E ela aqui ainda não esteve... Ah, meu Deus, não, que eu não sou morrinho. Estás sempre ali a chamar alguns nomezinhos. Eu estou atento. Ai, eu estou... Ah, Sandrina. Eu chamo-lhe a minha... Ah, acho que não... Nossa Senhora. Pois é, pois é. Ela não se lembra, lá está. Porque é um L mais fraco e não se lembra das coisas. Olha, então eu vou-te dizer, oh idiota que tu és, oh idiota, porque tens muitas ideias. Eu vou-te dizer, eu... Quando tive um problema com a Sandrina... Resolveste-o-io logo. Resolvi-o logo. Ficou logo resolvido. Logo resolvido. Portanto, a partir daí, eu falo imensas vezes lá fora com a Sandrina... Tu dizes que dá parboiço às vezes ali para ela e eu fico... E ela diz para mim. Não, não diz. Ela não diz para isso. Oh, Sandrina, vais ter que tu... Brincadeiras. Não. Vais ter que tu dizer que chegas para o pé de mim e chalei-numas. Ela, ao mesmo tempo, fica com receio. Se calhar ela até gostava de dizer mais algumas coisas. Ai, ela não venha esperar isso para o meu lado. Mas não diz, porque até tem medo da doutora. Ai, pode fazer uma prisão. Tira a faixa que tens nos olhos, está bem? Tira a faixa dos olhos, porque tu és completamente ridículo. Ah, eu é que sou ridícula. Tu és ridícula. Olha, ela chega-te ao pé de mim e chama-me tudo e mais alguma coisa. Ou falsa. Sim, diz. Ou não sei o quê. Ou velha. Ou não sei o quê. Ela chama-me tudo. Pois diz. Eu que chego ao pé dela e digo-lhe a mesma coisa. Sabe porquê que ela diz? Nunca brincar. Nunca. Porque como tu os brincas, ela, ao mesmo tempo, também acaba por brincar um bocadinho. Não. E estás a dizer que eu chamo-me falsa ou queria chamar-me? Não. Tu não és falsa com ela. Ah, mas ela diz-me coisas a mim e chama-me tudo. Eu juro de não. Porque como tu brincas com ela e brincas de qualquer forma, muito hardcore, que eu, por exemplo, eu não conseguia. Olha, desvi a Amira. Eu lá fora sou igual com ela. Muito bem. Olha, meu filho. Ela esteve, ela esteve. Olha, eu não sei. Olha, ela esteve no hotel e falava todos os dias comigo. Estávamos horas ao telefone a fazer vídeo-a chamada. Eu não tenho nada contra a Sandrina. Está dando-me ao ouvido. Mas é isso, querido. Eu nunca percebi aqui. É que tu mudas, tu mudas de repente, tu discutas com as pessoas e depois tentas lavar o cérebro àquela pessoa. Não, eu agora já vou tentar ser amigo. A pessoa, quando é cruel, é sempre cruel. Por exemplo, ainda há dias que tu discutiste com a Sónia. E eu pensei-me. Como é que é possível? Vocês são tão amigas e de repente, pum, estourou tudo. Mas eu digo o mesmo de ti, que é a sua amiga e que chegaste aqui e mandaste lá para cima Não, mas eu tenho sempre a minha opinião contigo. E ponho sempre um pé atrás sobre ti. Sempre. Sabe porquê? Eu jogo sempre à defesa contigo. O que eu vou dizer que é a sua amiga? Eu quero ver.